Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo conversaremos um pouco sobre o sistema cartesiano. Ele é composto de dois eixos, como você observa aqui, um eixo horizontal e um eixo vertical. Nós utilizamos esses eixos para localizar pontos no plano cartesiano. Primeiro, deixe-me comentar mais sobre esses eixos. Eles se cruzam em um ponto chamado origem. Ok, esse eixo horizontal é chamado de eixo X. Ele também é conhecido como o eixo das abcissas. Deixe-me escrever isso aqui. Muito bem, eixo das abcissas. O eixo vertical, vamos anotar aqui, ele é conhecido como o eixo das ordenadas. Deixa eu arrumar isso, ordenadas. Esses eixos são perpendiculares, eles formam ângulos de 90 graus. E essa setinha que você observa aqui no eixo Y, essa setinha que você observa aqui no eixo X, elas representam o sentido de crescimento dos números, porque a gente marca esse pontinho à origem. Marque ele como sendo zero, para a direita você tem números positivos, para a esquerda você tem números negativos, aqui no eixo das abcissas. E no eixo das ordenadas, para cima você tem números positivos e para baixo você tem números negativos. Como é que a gente marca um ponto aqui no sistema de eixos, no sistema cartesiano? Bom, a piora você pode pegar qualquer ponto e a esse ponto vão estar associados dois números, uma abcissa e uma ordenada. Primeiro deixa eu posicionar esse ponto aqui num lugar mais adequado, para que a gente possa entender melhor. Pronto, posicionei ele aqui. Esse ponto a gente vai dizer que ele está no primeiro quadrante, essa primeira região aqui, é o primeiro quadrante. Vamos anotar isso também, é importante a gente saber. Primeiro quadrante. Bom, essa região toda aqui é o primeiro quadrante. Copiei, colei, só vou mudar o quê? Vou mudar esse número, né? Aqui, essa regiãozinha aqui é o segundo quadrante. Aqui embaixo nós vamos ter o que a gente chama de terceiro quadrante. Terceiro quadrante, peraí. Pronto. E finalmente, essa outra região é chamada de quarto quadrante. Bom, mas eu coloquei um pontinho aqui, não foi? Como é que a gente vai determinar o que a gente chama de coordenadas desse ponto? Bom, pelo ponto a gente pode traçar uma reta, digamos, vertical. Aqui, vamos traçar aqui uma reta vertical. Deixa eu pegar aqui. Aqui, reta. Reta perpendicular. Pronto. Uma reta perpendicular ao eixo horizontal. Pronto. Veja aqui, essa reta corta aqui o eixo horizontal em um pontinho que... Aí, ele está associado ao número 3. Então, a gente vai dizer que a abcissa desse ponto A é 3. Se por esse ponto agora a gente traçar uma reta horizontal, digamos, uma reta que seja perpendicular aqui ao eixo Y, você vai observar que essa reta corta o eixo Y nesse pontinho aqui, ó. Que aí, ele está associado ao número 4. Então, as coordenadas do nosso ponto A são 3 e 4, porque primeiro a gente diz a abcissa e depois a ordenada. Deixa eu exibir aqui para que você veja melhor. Exibir nome e valor. Pronto. Exibir nome e valor. Então, você observa aqui, ó. Primeiro, você tem aqui a abcissa, que é 3, e depois a ordenada, que é 4. Eu vou apagar essas retas. Eu vou apagar. Não quero que elas fiquem aqui ocupando espaço no desenho. Apagar. Cadê? Pronto. Apagar. Então, a gente tem esse pontinho aqui. Mas eu vou exibir, sabe o quê? Uma malha para que você observe melhor as coordenadas dos pontos que a gente vai marcar. Quer ver? Malha. Pronto. Exibindo essa malha, fica melhor de você observar. A abcissa do ponto A é 3, a ordenada do ponto A é 4. Esse é um ponto A onde, no primeiro quadrante, a gente pode marcar pontos nos outros quadrantes para que você se acostume mais com essa noção. Por exemplo, vamos marcar um pontinho aqui, ó, no segundo quadrante. Qual é a abcissa desse ponto? Você pode traçar uma reta vertical e ver que ela corta o eixo horizontal aqui, ó, no menos 5. E se você traçar um reta horizontal, passando pelo pontinho B, você vai ver que corta o eixo vertical aqui no 2. Isso significa que a abcissa do ponto B é menos 5 e a ordenada dele é 2. Vamos colocar aqui nas suas propriedades nome e valor. Pronto. Você observa. O ponto B tem a abcissa menos 5 e a ordenada é 2. Uma forma interessante da gente observar isso é a seguinte. A abcissa diz o quanto que o ponto se desloca ou para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, o ponto A. A abcissa dele é 3, quer dizer que você anda 3 passinhos aqui para a direita. E a ordenada dele é 4, significa que ele sobe, né, ó, 4 passinhos. Olha o ponto B. A abcissa dele é menos 5, quer dizer que você anda 5 passinhos para a esquerda. A ordenada dele é 2, significa que você sobe 2. Então, a gente poderia muito bem marcar um ponto, digamos aqui, em cima do eixo X, em cima do eixo das abcissas. Qual que seria a abcissa dele e qual que seria a ordenada? A abcissa dele seria 6, porque ele se desloca 6 para a direita. E a ordenada, 0, porque ele nem sobe nem desce. Daquele outro jeito que eu falei, você poderia fazer o quê? Traçar uma reta horizontal e ver onde é que corta o eixo das ordenadas, que seria aqui no 0. De qualquer jeito, a gente observa que a abcissa dele vai ser 6, a ordenada dele vai ser 0, ele nem sobe nem desce. Então, se você marcar um pontinho aqui, digamos, bem aqui, qual é a abcissa dele? A abcissa dele é menos 6, ele se desloca 6 para a esquerda, então menos 6. E a ordenada, menos 4. Você observa que ele se desloca 4 para baixo. Então, você pode exibir nome e valor. Você tem aqui a abcissa menos 6, ordenada menos 4. Finalmente, vamos marcar aqui um ponto no eixo das ordenadas. Qual a característica dele? Um ponto no eixo das ordenadas, com certeza vai ter a abcissa nula, porque ele nem se desloca para a direita nem para a esquerda. A abcissa dele é 0. No caso, a ordenada dele vai ser menos 3, porque nesse ponto aqui, nesse ponto L, se deslocou 3 para baixo. Então, a gente pode exibir aqui, nome e valor. Você vai observar aqui que a abcissa é 0, como eu disse, e a ordenada menos 3. Um ponto genérico, a gente costuma escrever da seguinte maneira. Digamos aqui um ponto P. A gente vai indicar, quando a gente não conhece sua abcissa, sua ordenada, a gente diz que ele tem uma abcissa que é um X, uma letra representada por uma letra X, uma ordenada representada por uma letra Y. Bom, sobre o sistema cartesiano, sobre o plano cartesiano, ele é basicamente isso. O uso de duas retas orientadas, perpendiculares entre si, que a gente considera para poder exibir coordenadas para pontos no plano, como que a gente desse um endereço para cada ponto. A primeira coordenada chama-se abcissa, a segunda chama-se ordenada. A abcissa vai dizer o quanto ele está voltado para a direita ou para a esquerda. Se for para a direita, a abcissa será positiva. Se for para a esquerda, a abcissa será negativa. A ordenada vai dizer se o ponto está para cima ou para baixo, digamos assim. Se for positiva, vai estar nessa região aqui superior. Se for negativa, nessa região inferior, aqui no terceiro ou no quarto quadrante. Se a ordenada for positiva, o ponto vai estar aqui no primeiro ou no segundo quadrante. Os pontos também podem estar localizados em cima dos eixos. No caso de ele estar em cima do eixo das abcissas, então ele não se deslocou nem para cima nem para baixo, a sua ordenada será zero. No caso de ele estar em cima do eixo das ordenadas, o ponto não se deslocou nem para a esquerda nem para a direita. Então sua abcissa aqui será zero. Existem vários exercícios sobre localização de pontos no plano. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para que vocês entendam melhor sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima. Tchau!